Hoje vamos falar sobre acopladores de antena e mostrar na prática o funcionamento do acoplador Kenwood AT180. Vamos testar ele com uma antena 5 oitavo de rádio PX e ver no nano-VNA como ele consegue casar a impedância da antena entre 20 e 30 MHz no exemplo que eu vou mostrar. Bora lá! Antes de começar, vamos entender rapidamente alguns conceitos importantes. Quando a gente fala de transmissão de RF, é essencial que a impedância da antena seja igual à impedância do cabo e do rádio. Geralmente a impedância padrão dos rádios transmissores, como o PX, é 50 ohms. Quando há um problema na antena, parte do sinal é refletido de volta ao transmissor. Quando isso acontece, dizemos que a estacionária está alta. Essa reflexão causa perdas e pode até danificar o equipamento. É importante lembrar que cada banda de frequência tem uma antena específica. Uma antena de PX não vai funcionar normalmente em outra banda. E aqui entra o papel do acoplador de antenas. Ele ajusta essa diferença para garantir a menor ROE possível e máxima transferência de potência. O termo ROE, ou SWR em inglês, é o parâmetro usado para medir a relação das ondas estacionárias de uma antena. No nosso caso, vamos utilizar o equipamento chamado nano-VNA, que vai mostrar o comportamento da antena em diferentes frequências. Cada antena tem uma largura de banda, que é o intervalo de frequência onde ela trabalha com o ROE baixo, ou com a estacionária baixa. Fora dessa faixa, a antena fica desajustada. Por isso, é importante fazer a verificação da antena para ter certeza que ela está ajustada na faixa onde vai transmitir. Por exemplo, a antena 5 oitavo que vamos usar nos nossos testes está ajustada em 27 MHz. Assim, vamos observar que há um gráfico mostrando a curva de resposta da antena em relação à frequência. Podemos observar que na frequência onde a antena está ajustada, a relação de ondas estacionárias é a melhor possível. Mas à medida que a frequência se afasta do ponto ideal, a relação de ondas estacionárias aumenta. Para operar com uma antena em frequências diferentes da qual ela está ajustada, vamos utilizar o acoplador de antenas Kenwood AT180. Ele é um acoplador de antenas que opera de 1 a 30 MHz dividido em 6 faixas. São elas a faixa de 160 metros, 40 metros, 20 metros, 15 metros e 10 metros. No nosso caso, vamos selecionar a faixa de 10 metros e como o nosso acoplador é manual, vamos utilizar os controles do acoplador para sintonizar a antena na frequência que queremos. Nos acopladores modernos, esse ajuste é feito de forma automática e quase instantâneo. Além da função de acoplador, o Kenwood AT180 ainda tem a função de medidor de potência ISWR e ainda tem a opção de ligar até 3 antenas diferentes e uma carga não irradiante. Ainda temos a opção de selecionar a antena acoplada ou direta. Por exemplo, selecionando a antena 1 nessa posição da chave, ela é conectada direto ao rádio e selecionando aqui, ela passa pelo acoplador e pode ser ajustada à impedância. Vamos começar medindo com o nanoVNA a resposta da antena sem o acoplador. Vamos escanear de 20 a 30 MHz e ver como está a relação de ondas estacionárias nesse intervalo de frequências. Como podemos ver, na nossa antena, o ponto de menor ROE está perto dos 27 MHz e nas outras frequências o ROE sobe bastante na medida que se afasta de 27 MHz. Agora vamos ligar o acoplador AT180 e ver o que acontece. Vamos ajustá-lo para casar a impedância da antena na frequência que queremos. Perceba que mesmo fora da faixa de ressonância da antena, o ROE agora está próximo de 1.1. Isso mostra que o acoplador está fazendo o trabalho dele, ajustando a impedância para o rádio enxergar 50 ohms. Então é isso pessoal, o acoplador de antena é uma ferramenta poderosa para quem quer operar com mais flexibilidade, mesmo com antenas que não foram feitas para certas faixas. A gente viu na prática como ele resolve o desajuste de impedância e amplia a usabilidade da antena em uma frequência diferente para a qual ela foi ajustada. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já usou algum acoplador ou se tiver alguma dúvida sobre o assunto, também deixa aqui nos comentários. Valeu pessoal e até a próxima! E aí Obrigado.